Velho Carreiro Grita Carreiro, grita forte com seus boas Grita sonhando com o tempo que se foi Grita Carreiro, grita forte com seus boas Grita sonhando com o tempo que se foi E quando acorda com os sonhos na lembrança Vai na mangueira e encosta no morar E não consegue esconder seus sofrimentos Neste momento cantos rolam pelo chão Grita Carreiro, grita forte com seus boas Grita sonhando com o tempo que se foi Grita Carreiro, grita forte com seus boas Grita sonhando com o tempo que se foi Tempos e outroras de fartura e calmaria Que só se ouvia o rangido dos boas Hoje o ramo dos motores lhe entristece Ele padece, grita em sonhos de ilusões Grita Carreiro, grita forte com seus boas Grita sonhando com o tempo que se foi Grita Carreiro, grita forte com seus boas Grita sonhando com o tempo que se foi Hoje cansado pelo peso da idade Cabelos brancos e o corpo já corvado Leva nas mãos do chão Leva nas mãos o rebenguinho de trança Como lembrança do seu tão feliz passado Grita Carreiro, grita forte com seus boas Grita sonhando com o tempo que se foi Grita Carreiro, grita forte com seus boas Grita sonhando com o tempo que se foi Grita sonhando com o tempo que se foi